Não tá lá, deixa eu ver, não tá aqui, é isso mesmo, mano, rapaziada, eu acabei de achar um negócio que, mano, eu quase morri do coração, mas foi muito bom o que eu achei que me deu uma ideia brilhante, tá ligado? Bom, o negócio é o seguinte, eu tava aqui mexendo nas coisas do Juan aqui, revirando as coisas aqui do Juan aqui, esse canto aqui fica as bagunças do Juan, tá ligado? Bom, mano, eu acabei de achar um negócio que me deu um cagaço imenso, eu acho que vocês também vão levar um cagaço quando olhar, é, isso mesmo, e tava bem aqui, mano, mano, isso aqui já tava pra me dar um cagaço aqui, porque, mano, eu levei um susto, eu tava revirando isso aqui, achando alguma coisa pra, mano, pra aprontar com eles, tá ligado? E, no fim, quem acabou levando susto fui eu, mas agora vai ser minha vez de dar susto nele, tá ligado? Bom, eu nunca tinha visto isso aqui nas coisas do Juan, mano, ele nunca mostrou isso aqui pra nós, então eu desconfio que ele comprou pra assustar nós, pra trollar nós e acabou esquecendo e nem fez, tá ligado? Bom, isso aqui, rapaziada, é uma cobra, só que, mano, ela parece muito uma cobra real, tá ligado? Ela, tipo, é absolutamente idêntica a uma cobra real, eu vou colocar ela aqui no chão e vou mostrar pra vocês, mano, olha isso aqui, é idêntico a uma cobra real, mano, isso aqui no meio do mato, mano do céu, imagina você chegando e vendo isso aqui, tá ligado? Eu, particularmente, ia levar um baita susto. Bom, rapaziada, então hoje o que eu vou aprontar com eles vai ser o seguinte, eu vou esconder isso aqui no meio do mato, que, mano, o gaúcho hoje de manhã tava cortando umas árvores e as árvores estão tudo ali ainda, tá ligado? Então tem um mato muito grande e, mano, vai dar pra esconder muita coisa ali, quer dizer, vai dar pra esconder muita coisa não, vai dar pra esconder muito bem essa cobra ali, tá ligado? E vamos ver qual vai ser a reação deles. Bom, não sei se o Juan vai se assustar tanto, porque provavelmente foi ele que comprou, então ele sabe que ele tem isso aqui, né? Mano, vamos lá, tomara que dê tudo certo e é pra daqui a pouco o tubarão tá chegando também e é pra me vingar dele também isso, tá bom? Então eu vou me vingar dele, eu tenho certeza que ele vai cair nessa, porque ele não sabe da existência disso, igual eu, né? Então vamos lá que hoje eu vou assustar os moleques, mano. Família, o negócio é o seguinte, aqui tá a limpeza que o gaúcho fez, tá ligado? E, mano, a cobra, por sorte, é da mesma cor, mano. Vai dar pra posicionar ela muito bem aqui, tá ligado? Tipo, muito bem mesmo, mano. Então eu tô pensando num lugar que seria melhor, tá ligado? Eu acho que por aqui, aqui no chão, eu acho que vai ficar bem real, porque vai parecer que ela tá saindo do mato, tá ligado? Eu posso falar que viu uma cobra por cima e quando chegar me assustar com ela aqui também, tá ligado? Pra reação ser, tipo, real mesmo, tá ligado? Pra eu fingir que tô com muito medo, porque eles sabem que eu tenho muito medo de animal, tá ligado? Ainda mais uma cobra, mano. Uma cobra que, bom, particularmente é bem grande, né? Lá ele, lá ele mil vezes, hein? Olha lá, hein? Bom, eu tô, vou posicionar, vou deixar a conta aqui mesmo, mano, eu acho. Eu acho que deixando aqui, mano, vai dar pra ver muito, eu acho, tá ligado? Não sei, mano. Eu tô com medo, eu tô com medo dele ver muito de longe, tá ligado? Eu vou deixar mais aqui, ó. Bom, vou deixar aqui mesmo, no meio dessas nós, não, assim não. Bom, aqui, ó, já era. Assim mesmo. Ô, mais aqui. E essa coisa é debaixo dela, né? Se não, porque como que ela ia estar em cima do bagulho? Bom, assim, já era. É assim mesmo. Mano, ficou idêntico, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês de longe. Se ele vir daqui, ele vai olhar, não vai ver quase nada, mas chegando, mano. Chegando dá pra ver que é uma cobra, tá ligado? Bom, vamos lá, vou chamar ele. Bom, vamos lá. É pra ele estar aqui dentro, pelo menos. Ele não tá lá fora, então ele deve estar aqui dentro. Ô, viado, chega aí, mano. Mano, você não sabe o que que eu achei. Você não sabe o que que eu achei, velho. Você viu ali os bagulho do gaúcho ali? Que ele limpou a casa lá? Hoje de manhã? Mano do céu, vem cá, vem cá. Eu achei um bagulho estranho ali, viado. Tipo assim, eu não quero nem chegar perto. Você quer ver ali? Ali não, onde tá esses lixos ali? Provavelmente foi junto com o lixo, mano. Eu não quero nem chegar perto, porque eu tenho medo dessas coisas. Chega aí. Se fosse um rato, eu tava até feliz ainda, viado. Ó. Tá lá, tava lá no meio daquelas flores lá, ó. Aquelas coisas ali, viado. Agora eu não sei onde que tá. Não sei onde que foi parar. Deixa eu ver. Vai ver esse latão aí? Não, viado. Ele tava mais aqui pro meio, aqui, tá ligado? Por quê? Ai, caralho, ali, viado. Eu tô ligado, que porra é, velho. Eu tô ligado. Nossa, vai tomar banho, velho. Nossa, vai tomar banho, velho. Viado. Eu tô ligado. Onde é que você viu esse bagulho, viado? Ah, viado, eu tava virando os negócios ali e eu achei, mano. Aí. Ô, viado, ó. Mas qual que é a fita disso aqui, viado? Mano, isso aí, mano, eu tinha, ó, eu tinha pegado há um pouco muito tempo pra trazer. É um papo de uns dois anos pra fazer vídeo. Só que eu nunca fiz, viado. Mano, o tubarão tá chegando daqui a pouco, viado. Eu tô doido pra... O que você já tá ligado? Eu acho que não, mano. Ah, eu tô ligado, viado. Ô, viado, eu levei mó cagasso com isso aí, mano. Onde é que você achou, cara? Tava lá atrás, onde fica, perto das rodas, tá ligado? Ah, tá ligado. Nossa, tava lá no cantinho. Nossa, eu levei muito susto, mano. Tá muito cheio de pô isso aqui, já viado. Deixei, deixei. Nossa, cara. Tá muito pô isso aqui, já. Bom, daqui a pouco é pro tubarão tá chegando, né? Molhou tudo, filho. Ah, o tubarão... Não, o tubarão nem sonha com isso aqui. Ô, Vitor. Mano, ele nem sabe. Você sabe desse bagulho aqui já? Eu nem tinha visto. Mas dá pra ver que é bem, gente. Ah, não dá pra ver que é bem, gente. Nossa, filho, eu levei mó cagasso quando eu olho lá, mano. Não vê, o bagulho é da cor das plantas, mano. Não dá pra ver que é bem. Nossa, ainda é da cor das plantas, né, filho? Nossa, é planta seca, tá ligado? Caralho. 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 Eu já não vai ser, né? Agora eu já não vou saber. Não vai ter mais graça. Bom, vai ser só o Felipe. O Felipe vai ser o único que não vai ver. Hoje ele não vai vir, né? Mano, eu acho que ele não sabe essa fita aí, viado. Eu acho que ele não sabe. Eu tenho isso há muito tempo, mano. Muito, muito, muito tempo, mano. Eu vou botar na cama, Deus. Fechou. É pra daqui uns 15, 20 minutos ele tá aqui, viado. Fechou, viado. Eu vou... Vou botar a cadeirinha aqui e vou esperar ele. Ah, claro. De pra ter ainda. Ah, de lei, né? Só no bim que ele já tá ligado, já, né? Já, já, já. Vou arrastar pra lá e levar a mão cagaça já. Eu faço o quê? Eu fingo que não sei de nada? Eu vou fingir que não sei de nada. Pode ser também, pode ser. Tá, demorou. Pode ser. Eu vou esperar ele aqui. Demorou. Mano, o tubarão tá chegando, tá ligado? Eu tô com medo. Nossa, eu tinha que avisar o Juan. Ah, como que eu vou berrar pra ele agora, mano? E aí, parça? Só de boa? Cadê o bobo do Juan? O Juan tá lá. Tá lá no fundo lá. Bom? Isso aí, pei. O que é? O bagunça é o acidente, ele matou e coisa errada. Então, mano, esses matos aí veio da casa do gaúcho, tá ligado? Hoje de manhã ele colocou esses matos aí. Inclusive, eu queria te mostrar um negócio, mano. O que você tá gravando? Muita chavonagem. Mano, eu tô gravando a contenção, tá ligado? Tô. Tava acontecendo uns negócios estranhos aí, já já eu falo pra tu. Aí eu que resolvi gravar a contenção, tá ligado? Mas, mano, olha essa fita que o gaúcho deixou aqui, viado. Sim, viado. Eita, caralho. Olha ali, parça. Olha ali. Uma cobra, viado. Uma cobra, filho. Ô, viado, olha a cobra ali. Olha a cobra, viado. Tá louco, caralho. Isso é bom, filho. Viado. Eu não, caralho. Você pega a cobra aqui, ó. Com a mochila. Sai, viado. Sai, viado. Ah, viado. Sai, viado. Superou o seu susto, viado. Todo mundo deveria ter um cara dele, viado. Todo mundo deveria ter um tubarão de estimação, viado. Deixa eu ver essa brincadeira nova aqui. Viado, isso aí eu achei na casa do Juan, parça. Caralho, viado. Nossa, é muito real, viado. É muito real, né, mano? Caralho, viado. Mano, não foi só você que se assustou. Não foi só você que se assustou. Olha lá, quem assustou também. E o bagulho era dele ainda, viado. Não, é que depois eu lembrei que o bagulho era meu, tá ligado? Eu me cuspi inteiro, viado. Tá cheio ali, ó, ainda. Nossa, viado. Mano. Ah, não, viado. Ai, viado. Mano, o negócio parece que é feito pra cá, viado. É a mesma cor, mano. A bagulha é... Olha, dá até um troço tocando isso aqui, mano. Mano, é até tipo... O bagulho é real, viado. A pele, tá ligado? De couro, o bagulho. Meio duro, sei lá, mano. Não manda camisinha. Não. Sai, viado, eu não gosto desse bagulho, mano. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não quero, mano. Ó a minha boquinha, ó o aviãozinho. Deixa eu colocar ela dentro da sua camisinha, pra ela fazer shots. Deixa eu botar dentro da sua camisinha. Mano, eu juro que eu não esperava esse susto do tubarão, mano. Ó, viado, você é louco, mal medo, tudo de bagulho aí e isso. Saiu. Ó ela, falando que você... Ó, ela se mexe, ó. Eu quero entender, tu vai ter. Aí, olha, olha. Ó, a esquiva tá em dia, filho. A esquiva tá em dia, mano. Ó lá, ó lá. Mano, pecadão. Viado, eu levei mó cagaço com isso lá no fundo lá, mano. Nossa, o primeiro cagaço foi meu, mano. Viado, ele achou estranho, tava lá nas minhas coisas, lá no fundo. Nossa, mano. Quero fazer um vídeo de sempre. Mas dá onde que tirou isso daí? Nossa, eu tenho isso aqui há muito tempo. Na verdade, eu acho que isso aqui nem é meu, mano. Eu acho... Eu acho que isso aqui é do Vini ainda, mano. Do Vini, viado? Aham, eu acho que é, tá ligado? Mano. Que acho que é uma... Mas se é dele, me ajudou porque... Ô, Vini, se quiser ir buscar, tá aqui. Pode buscar. Pode buscar, já assustamos já. Encontra nada já. É, mas encontra nada. Você é louco, viado. Júlio jogou o bagulho pra você, entrou aqui no meio da minha mochila de dois mil. Cara, eu quase morri. Mas enfim, era só isso, mano. Eu tava gravando mesmo pra tirar o susto. Não, você é cozão, né? Você é cozão, né? Você é cozão, né? Você é cozão. Você é cozão, né? A Gabs ou a Duda ir pelo bairro? Não. Se tivesse, já chamava elas aqui também pra ver a cobra. É, pra ver a cobra. A minha não. A cobra da tua cobra. A minha cobra. Tá nas tuas coisas. Ô, louco. Não, mano. Isso é cozão. Fala correndo. Ai, mano. Enfim. Vai ter volta, tá? Vai ter? Eu tô me cobrando. É a vingança. Bom, enfim. Hã? Não, 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 não. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Bom, foi bem engraçado a reação dos moleques, o susto deles. Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau.